O grande poeta Severino do Ramo Severino do Ramo foi descendente de uma tribo indígena Guarani Cayobá A descendência do Severino do Ramo E essa música ele fez justamente Baseado na história dessa tribo Que era daqui de São Miguel Os pelos doiados contrastando Com o verde arítico Os olhos brilhando o medo O cinho aguçando os cheiros Os dentes brancos A via das presas Aluzirem a semi-claridade Da lua cúmplice Do massacre Da lua cúmplice Do massacre Os pelos doiados contrastando Com o verde arítico Os olhos brilhando o medo O cinho aguçando os cheiros Os dentes brancos A via das presas